Bora, eu vou chamar o C aqui Tinha que ligar a mão com o C O avião? Eu rolo e chamei Atualize aí O avião? Eu rolo e chamei Atualize aqui Espera aí Bora, vai Tá com delay Uhum Fala aí Fala, ela é meu canal Fala, ela é meu canal Fala, ela é sua Fala, ela é sua Você fica perto de mim o tempo todinho Viu? Uhum Se eu fico perto de mim o tempo todinho Viu? Viu? Galera do meu canal Começa, né? Saia, deixa, amor Viu? Viu? Galera do meu canal Começa, né? Saia, deixa, amor E aí Fala E aí Ajuda Em Nossa Ajuda E aí E aí E agora o pessoal vai ficar aí, vou ligar. Aquele é essa opção aí pra mim parar o vídeo. Vão cair todo mundo em canto de sopa assim. Vão cair em cima dessas casas aqui no tempo. Se liga aí, apareceu alguém, ó. Cadê o seu? Vou cair em cima de até duas casas aqui, ó. Beleza. Deixou um ratalho errando bala aí, é? Vem pra você aí. Não, eu já tô matando. O ratalho errando bala aí, ó. Vem pra você. Pra lá, homem. Cadê esse homem? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ligeiro. Pronto. Fica aqui perto, mano. Traga pra cá. Vem pra cá, pra dentro, logo. Tem gente atirando em nós, véi. Vem pra dentro, vem pra dentro. Bota o kit aí. Pronto, larra ele. Eu tô arranhando ele daqui, ó. Ele tá ali, homem. Ele não tá aí, não. Ele tá ali, homem. É um navio, ó. Peraí, eu sei. Bora. Tem outro canto. Tem outro canto pra cima. Eu tô vendo, homem. Ele tá lá na frente. Ele tá com ainda aqui também. Eu tô vendo, ele tá lá na frente. Ele tá com ainda equipamento. Tá aqui, tem aqui, tem aqui, tem aquilo? Tá aqui, tem aqui, tem aquilo. Matei um aqui, parceiro. Procurar mais kit Senão daqui a pouco eu morro Esse maluco tem o menos um kit Não tem nada Não tem nada esse burro Meu irmão Tem um kit lá em cima Você tá vendo é? Acho que é um capacete Tá tirando em quem? Destruindo também Vai que eu subo lá Os cabos matem Beleza Vamos entrar ali no galpão Vê se não tem um kit lá esperando nós Ei parceiro Ei galera Se inscreva no canal E deixa o like aí Puxada é só Tem um capacete aqui Tem nego aí É um level 3 mas já peguei É não porque eu destruí esse kitamu Vá aqui quando Quem tá de nego é tirando Cadê? Cadê ele? Tá vindo, tá vindo pra nós Cadê? Lá está ele Eita tem muito olho Pera aí Pera aí Pera aí Não tem nenhum kit não ele Não Vê pra entrar esse carro Vou pegar pra mim Ah já pegou As caras Peguei Bora sair daqui Eita tem um atrás 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 Vindo aqui Vindo aqui Matei Cadê ele? Bora pra cima Deve ter outro aí Viu o amigo dele deve tá aí Vamos vir junto Bora, bora Detona Se o amigo dele estiver aqui Se o amigo dele me ajuda Mata ele Tem um kit ali Parece que ele tá sozinho Esse maluco Tem kit nem nada Meu irmão Tem um kit Opa, tem um sim Mas homem Eu ia pegar pra cima É Esse aré pegar pra aqui Eu quase me morro Tem aqui Sou muito pra cima Aqui Tem um kit aqui Pra pegar pra mim Vou usar É Esse aré pegar pra aqui Eu quase me morro Bora pra cima Faz que fechou pra cá Fechou mesmo Você fechou pra cá Confere? Uhum Já matou quantos? Hum Eu atei cinco Sei Não, se ficar tirando os cabos Ficar tirando a vida Eu só faço Só faço finalizar Assim Por que tá abaixo aí Opa, tem um negócio aqui Pra aumentar Tá bugando aqui Tá com uns deleitos terríveis Aí A internet aí Que é Fibra alta A gente tá correndo Em zigue-zague Indo pro mesmo canto Bora sair daqui Dessa zona É porque É porque a fechou pra cá Pra cima Volta Não vamos Vamos fazer troca da nova arma Com Sua arma aí Eita, tem ninguém Hum Hum Existiu Diga lápa Que se tiram vídeo Chega finalizar Passei O bolso leve o 3 Ali É É O bolso leve o 3 Aí Passei Ó Aí Matheus Ó Vem aqui onde eu tô O bolso leve o 3 Aí Você pega a minha leve o 1 Pega essa leve o 3 Pega essa leve o 1 Pra você Pra dar certo Você quer a leve o 3 Pra você Quanto esses cabos Ó Passei Tem outra nova arma Aqui A XM8 Eu já tenho Um Tá bom Desculpa aí Passei Sabia que você Tava tudo Equipada Bora aí Pra onde é Que vai fechar Agora Deixa o pé Que show Foi boa Bora Simbora Pra lá Pega só a munição Silenciador Tem um kit aqui Vou pegar pra mim Pra você Não Você tá com um card de kit Kit Um CDAR Confere Passei que eu tenho um CDAR Pra você Sei não Não sei se tiver pouco Doma pra você Não sei se tiver pouco É você que tá atirando Não Estão atirando em você Né Cadê os caras que estão atirando Qual é a posição que eles estão atirando A dele Tem um cara de carro ali Tem uns caras ali Tá vendo Tá vendo Lá vem eles Pra cá Tá vendo Tá vendo o carro aí Onde é que ele tá A posição dele Não Vou pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho Pra lá Bora atrás dele Bora atrás dele Mal Tem um capacete Tem um capacete Deve o 3 aqui Tá pegando suas coisas Que eu vou ficar dando Guarda aqui pra você Tá estourando aqui Tá ali o carro, o carro Sai, sai, sai Vamos correr, vamos correr Vem pra trás da água Tá ali o carro Tá fechando pra ali, tá fechando pra ali Tá com o seu silenciador, é? Tô Leveu quatro Bora pra ali, bora pra ali Vou pegar o cogumelo aqui que eu tô com a revetor Vou pôr ali Então tem que pegar uma casa Porque casa é o poder, parceiro Parece que só tem cinco vivos Eu sei Eita porra Lá vem o carro, parceiro, detona Ele vai me atropelar agora, o fresco Me atropelou Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ligino, ligino Rápido, homem Minha nossa Minha nossa Meu Deus do céu Bora Não era não? Uhum. É bem que esse negócio, eu já passei. Não é? Eu não sei. Estou vendo que está indo lá. Numa cara não tem, cara. Você está acontecendo, você não vai! Internet maravilhoso, internet que transmite em alta qualidade, em alta velocidade, sua internet de qualidade e de boa velocidade, é mais pior se o cara for colocar qualquer outra internet de apudim, é pior que a internet, porque a melhor internet de apudim é a internet. Imagina a internet desse outro desce um quilo e cem mega. O que, parceiro? É. Ó, o certo é o caba cair logo, porque quando o paraquedas abrir, ele vai abrir e o cabaquinho descendo, demorando muito aqui, o caba já vai... Ó, eles vão cair nessa casa do meu ou na casa ali que é cercadinha. Qualquer um. Vou cair nessa daqui, ó. Cair nessa aqui também eu não tô indo. Vai cair um migalinho. Eu já tô com esse cara. Já tem arma pra fazer isso, hein? Já. Já matou algum ali? Não. Tem muita minuição aqui de aí, então é esse cara. Você tá vendo onde é que tem cara? Tá um caba nessa casa aqui, ó. Eu tô indo correndo ali, ó. Mesmo na minha frente. Tá porra. Tá porra. Cadê? Você viu? Onde é que eles estão? Não. Não quer atirar em você? Não. Lá está, lá está, lá está. Bora. Está matando, parceiro. Já. Tem outro aqui de lado, tem outro aqui de lado, parceiro. Aonde? Do lado aqui. Tem outro aqui de lado, tem outro aqui de lado, parceiro. Vamos lá, já está. Você está vendo ele? Derrubou bem um lá. Bora para cima, bora para cima. Eu derrubou bem um lá, parceiro. Vamos para cima, porque já derrubou bem um lá. Você está vendo ele? Derrubou bem um lá. Derrubou para cima, derrubou bem um lá. Preciso de munição de AE. Então, eu estou ajudando aqui, pera aí. Deixa eu jogar uma granada lá. Eita, porra! Deu barulho, parceiro. Mata ele. Ele deu barulho, parceiro. Cadê você? Cadê você? Ele está entrando na boca. Tem um, tem um aqui, né? Está aqui fora, está aqui fora. Venha para cá, venha para cá. Está aqui fora, atira ele. Venha para cá, homem. Ele vai me matar? Mate ele. Está sem vida, ele. Matei. Chega para cá, chega para cá, Ligia. Ah, estava eu, logo. Venha para cá. Eu não tenho como subir aí, não, mano. Agora subiu. Deu certo? Deu certo. Bora. Estou quase morto aqui, homem. Olha isso, é um DR, pelo menos. Você é uma tocotriz? Uhum. Caramba, eu estou sem nenhum kit, meu irmão. Aqui nada bateu bem, não, portão. Meu amigo, traga esse kit para cá. Eu não acredito que você tomou, não. Eu aqui quase morto. Sortei no chão. Meu amigo, traga esse kit para cá. Cadê um? Eu soltei lá na porta para você. Estou metendo bala em mim aqui, já. Aqui em mim também. É dois, matei um. Lá vem outro, lá vem outro, lá vem outro. Cadê ele? Matei também. Bora, para cima. Tem um kit aqui, tem um kit aqui. Vai lá que eu vou pegar as coisas para você. Me mostra onde é que está o kit. Está aqui, nesse quartinho aí. Esse aqui, olha. Está lá no recão da parede, vai lá. Pronto. Vai, Ligia. Eu vou pegar as coisas aqui para você. Eu só preciso munição de AR. Eita, tem luz ali. Vem para dentro, vem para dentro. Se os homens ficar se distanciando, aí fica difícil de ele salvar, né, parceiro? Tem dois, parceiro. Tem um aqui na ladeira e outro lá no meio do campo. Não vamos sair dessa cerquinha não, parceiro. Ele quer um poder. Cadê ele? Cadê ele? Vamos por aí. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Deu bala. Bora. Tem um lá embaixo, né? Bora atrás dele. Está aqui na linha. Bicho, tem a munição de AR. Cadê ele? Você está vendo a posição dele? Vem, matei. Estão atirando a linha aqui na lateral, parceiro. Vem. Lá está, lá está ali de trás. Lá está aí. Bora para cima, bora para cima. Onde é que ele matou ele? Estou aqui vendo ele. Vem para cima. Isso. Matei. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eita, eita, porra. Eita, porra. Cadê ele? Você está vendo ele? Estou. Vamos lá, tem que finalizar ele. Matou. Você derrubou? Não, vou finalizar. Cadê ele, meu irmão? Derrubou ele. Tem um vindo por aí, pode. Matar logo esse Zé. Você tem que ir, tem? Tenho só um. Tem munição de AR aqui, e o meu irmão só leva dois. Sai daí que eu vou me curar aqui. Já era, já peguei tudo. Mas é um, você pôde tudo aqui. Isso não é cego. Deu algumas aí, já estou sem. Bora, bora, bora. Tem mais caixinha de loot ali embaixo, que nós matamos nele. Você está vendo onde é que eles estão? Não. Deixa eu pegar a bolsa, levou dois. Peguei. Não tem um vindo aqui, irmão. Tem munição de AR aqui, irmão. Tem, então traga para mim. Espera aí, depois eu lhe dou. Estão atirando em mim aqui, o parceiro. Onde? Não sei não. Lá vem, lá vem ele subindo ali, ó. Bora para cima, bora para cima. Está pegando os tiros. Pronto, derrubando. Ele está matando alguém lá embaixo, parceiro. Ele está matando alguém aqui embaixo. Deixa ele matar aí, quem ele quiser. Espera aí, espera aí, parceiro. Está aqui, acaba. Está aí ele. Matei. Pronto, confere. Espera aí, espera aí. Hum? Espera aí. Deixa eu tomar um kit desse aqui. Vou pegar o kit aí, você está presente. Eu só tenho um ponto. Espera aí, espera aí. Bom, bora voltar para a zona de segurança. Onde é que está a caixa do do caba, está aqui? Você leva o trem dele. Bora. Deixa eu só pegar uns kits aqui. Pronto, confere. Mata quantos? Quatro. Oito. Olha para trás. Eu não, quando uso essas miras. Bora para a zona. De segurança? Tem doze viva ainda. Dez, no caso, fora nós. Mas eu passei a limpar uma pique. Chama limpar, né? Para ser que nós zero o mapa. Observe logo os arredores. Para ver se você não vê ninguém. É... 75 limpo. Eita. Agora esse aqui... O quanto está limpo? Está vendo. Está querendo escapar. Bora para cima. Bora para cima. Chamar para a cocheira. Eu vi ela agora. Está vendo ele? Cadê o bicho? Babinho. Pega as municípios dele aí. Vamos lá atrás para cima. Fica aí, irmão. Estou olhando aqui nas laterais para ver se tem alguém. Cadê o seu? Está no pente, enfim, lá em cima. Pegou as municípios dele, cara? Peguei não. Peguei. Nem vi onde foi que você matou ele. Você está imuncado. Então, deixa eu pegar. Você está abrindo uns enders aí. E aí, me deixa a arma nova aí? Não, não. Você diz que não gostava desse estilo de arma. Eu nunca disse isso. Tem seis vifas. Tem quatro que eu vi no caso. Dá para nós ganhar fácil. Se não tiver ZK aí. Bora descer. Está saindo ali no outro. Pode ser assim que vem, gente. Bora, bora. Está saindo alguém aí? Não é ponto de vista não. Já faz na cena para não tirar o tiro na cabeça. Vamos subir em uma casa dessa? Lá vai, lá vai. Um correndo ali, parceiro. Que distância? Aqui na minha frente. Você viu? Vi. Ele entrou por aqui, velho. Ele entrou em alguma dessas casas aqui, parceiro. Ele estava vindo para cá, correndo. Fique perto. Fique perto. Fique na guarda. Eu tenho cinco vifas. Tem que matar três. Eita, foi você? Foi. Está atirando quem? Um barril. Eu deixo aqui de gasolina. Cadê esses cabos? Vai se fechar, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Fica aqui, mas eu. Cubra ali aquela porta que eu fico nesse canto aqui. Cobrir a porta? É, fica observando aí. Aqui dá para mim observar pela porta. Vou botar a cobrir ela. Cobrir essa também? Não precisa ter botado isso não. Está do meio. Você colocando isso vai chamar a atenção dos caras, menino. A gente tem que pegar eles desprevenidos. Mas a gente não precisa para cobrir a porta, parceiro. Desculpa aí. Continuou errado. A gente tem que matar dois. Dois. Vamos sair ou vamos... Vamos sair ou vamos... Vamos sair que a gente não está na área mais não. Espera aí. Bora. Olha, tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem nega aqui. Eu não sei. Não. Tem um carro monstro ali. Ou mesmo que matou nós. Vamos pancar naqueles carros. Pois, não foi eles que estão ali naquela porcaria. Zé Carrinho. Tem que estar lá em cima do teto, ele. Em cima de onde? Da casa. Você viu? No 255. Está lá em cima, ele. 255. 255. Cadê, parceiro? Ele está lá em cima, parceiro. Eu vou forçar. Subir. Está na árvore. Está na árvore ali. Ente, W e 200. Meio. Matei, parceiro. Eu vi. Confere? Confereíssimo. Confereíssimo, brother. É nóis. O outro cabalho está mirando com o rífido daqueles, homem. Confereíssimo, brother. Acho que eu estou manqueada. Não sei, não.